A cada dia fica mais difícil roubar o like de vocês, mas não tem problema, porque eu sempre tenho uma carta na manga. Bem, eu sei o like da forma mais inesperada. Eu sei, eu tô ficando bom nisso. Falando em ficar bom, todo mundo tem um amigo que se acha o melhor. Isso é um fato. O meu amigo é o Samuka. Agora ele tá dizendo que ganha de mim fácil no Subway Surfers. Agora que eu tenho sorte, eu sou uma pessoa diferente. Mas você não pode depender da sorte pra tudo. Ficou doido? Ela me ajudaria a fazer coisas que eu nunca conseguiria sozinho. Tipo... O quê? Ganhar de você facilmente no Subway Surfers. Samuka, tu tá enlouquecendo. O jogo não depende de sorte, sim de habilidade. Quer tirar a prova real? Tem certeza? Eu tenho dois minutos no NoCoin. Eu sei que dois minutos não é lá grande coisa. Mas eu tô começando a minha carreira de Pro Player. E eu tenho a sorte. Bora. Ele não pode depender da sorte pra tudo na vida. E eu vou mostrar isso pra ele. Será uma melhor de três? Quem fizer mais tempo, leva. Melhor de três? Eu só preciso de um pra vencer você. Esse caramelo tá me deixando nervoso. Se você ganhar de mim em uma run, eu mudo meu nome pra Caramelo Sacana. Adorei. Esse nome vai combinar muito com você. Esse Samuka tá se achando muito pro meu gosto. Ok, o Samuka não deveria ter me desafiado. Eu conheço algumas burlas. Eu já tô ficando bom. Eu nunca vou pelo lado da moeda, clã. Já tô até pulando no semáforo. O Samuka tá com muita sorte. O lado dele não tem nem burla pra ele fazer. Ei, se eu fosse lá pra cima eu ia pegar moedas. É melhor continuar aqui. Sempre pulando e abaixando. O segredo é esse. Não pode ficar no ar. Pular e abaixar. Pula e abaixa. Pula e abaixa. Não posso subestimar esse caramelo. Ou meu nome vai ser Caramelo Sacana. Eu nunca trocaria. Tá, mas eu prometi. Então eu vou ter que trocar. O que tá me deixando um pouco bolado é que o do Samuka tá muito fácil. E o meu tá raio de core. O Samuka realmente tá com muita sorte, clã. Vou pular aqui. Ótimo. Por baixo. Boa, moleque. Lasqueira. Boa. Ah. O meu tava muito difícil. Eu perdi pro Samuka. Como isso é possível? Ele realmente deu sorte pra ganhar. No meu caiu a bulha das três fileiras de moeda. Isso é sacanagem. Eu te avisei. É tudo uma questão de sorte. Isso não é justo. Aquela burla é muito difícil. Difícil vai ser se chamar Caramelinho Sacana. Me dê mais uma chance, por favor. Por que eu daria? Se eu perder, além de trocar meu nome, eu te dou a nova skin do Mordes. A Mecha Mordes? Essa mesmo. A nova skin mais linda da atualização. Falando nisso, eu tenho alguns codiguinhos aqui dessa nova skin. Que eu vou surtear pros inscritos do canal. É inscrito no canal ou tá cometendo um grande erro? Hum, eu aceito. Mas tem uma condição. Qual é? Eu preciso de uma hora. Te dou 30 minutos. O que eu vou fazer só com 30 minutos? Pro players levam dias pra prender as bulhas mais difíceis. Com sorte, você não leva tempo nenhum. Tá legal. Daqui a 30 minutos nós tiramos esse x1. Samuka saiu. Eu não posso deixar isso barato. Eu vou chamar o meu amigo pra player. Que treinou por semanas pra impressionar todas as garotas. Ele mesmo. O Gelado. Gelado entrou. Gelado. Sabe fazer bula mesmo? Tá falando com o rei das bulas, papai. Mas eu nem sou pai dele. Tem certeza? Eu treinei por vários dias e virei o melhor burlador do mundo. Sim! Receba! Então me mostra você jogando. Com prazer. O Gelado tá jogando com a skin do Prince K. O cara é gado mesmo. Comprou a skin mais cara do jogo só pra impressionar as garotas. Mas ele tá jogando bem. Olha só isso. Tá fazendo a bulha do Double Trem? Que loucura é essa? Da onde que o Gelado aprende a fazer essas coisas? Será o pé do cabrito. Agora ele tá chegando numa parte meio hardcore. Qual parte? Vocês vão ver. Novamente a bulha do trem. Essa daqui tem que tá ligeira. Vocês viram que ele escapou o dedo ali. A bulha das três moedas. Como o Gelado conseguiu passar por isso? Como você fez aquela bulha das três fileiras? Não vai me falar que foi sorte. É claro que não. Foi somente habilidade. O Gelado tá diferente. Realmente ele melhorou muito. Mas ele precisa explicar pra gente como ele tá fazendo isso. Como você ficou tão bom em tão pouco tempo? Eu conheci uma garota que gostava de no coin. Tá explicado. Ele não precisa falar mais nada. O Gelado vai ser o meu professor de burlas. Esperei muito tempo por esse momento. Perfeito? Por onde começamos? Primeira regra. Nunca use o que eu vou te ensinar para o mal. Eu só vou usar o que o Gelado me ensinar para acabar com o Samuka. O Caramel tá merecendo uma lição. Entendido. E a próxima? Não tem próxima. Era só isso mesmo. Eu amo gelado. Pra você virar um mestre do Subway Surfers, você precisa aprender as cinco burlas principais. E quais são elas? Vocês que estão assistindo, prestem muita atenção pra virar mestres do Subway Surfers também. A primeira é as quatro moedas. Ah, essa eu conheço. Vamos ver o professor Gelado em ação. Bater no trem. Cima, baixo, esquerda, cima. Entendi. Agora eu vou fazer. Logo aqui na frente. Boa, Lucão. Fiz direitinho. Aprendeu rápido. Vou te mandar a próxima. Essa é a bulha. Vai e vem no trem. É uma bulha muito pro player. Esquerda, direita. Esquerda, cima. Eu nunca fiz essa burla. Mas agora eu acho que eu vou conseguir. Ok. Esquerda, direita. Esquerda, cima. Eu beti. Mas é que eu tô aprendendo. Mas deu certo. E detalhe, Lucão. Essa continuação do trem, você só aprende vendo. Então vamos aprender. O gelado, ele tá sabendo muito. E ele sabe fazer a bulha do double trem que vocês estão vendo. Pelo visto, eu tenho que pular e descer muito rápido no finalzinho do trem. E claro, ir pro lado antes de pular. Pro meu pulo durar um pouquinho mais. Tem todo o detalhe, clã. Ok. Minha vez. Pula baixo, pula baixo, pula baixo, pula baixo, pula baixo. Bora, bora, bora. Parece um sapula pula. Consegui. Já caiu em runs que começavam com quatro moedas impossíveis de desviar? Eu já caí. E nunca consegui passar por elas. Agora você vai conseguir. Essa é a burla impossível. Cima, baixo, cima. Ele desvia a primeira moeda numa movimentação insana. Vamos repetir essa burla. Cima, baixo, cima. Boa, Lucão. Não é possível que dá mesmo. O segredo é só desviar a primeira moeda. Tá legal, mas você ainda não me ensinou a fazer a burla das três fileiras. Essa daqui que você quer? Não é possível. Vamos assistir. O quê? Cima, esquerda, baixo, direita, cima. Vamos tentar. Cima, esquerda, baixo, direita, cima. Cima, esquerda, baixo, direita, cima. Boa! E agora? Agora a última. Só precisamos aprender mais essa. Já deu meu tempo. Olha o Samuca aí. Acabou seu tempo, Lucão. Com o que eu aprendi, eu já consigo te derrotar. Igual da última vez. Quem ri por último, ri melhor. O Samuca vai se arrepender de ter brincado comigo. Eu aprendi com o melhor. Gado dos gados gelado. Ok. Desviei muito bem na primeira. Desviei muito bem na primeira. Com a burla impossível. Vamos continuar na movimentação insana. Só não pegar moeda. Muito bom movimentar por cima dos trens. E um dos maiores segredos que eu aprendi é sempre pular e abaixar. Parece ser bobiça, mas ajuda muito. Burlinha do trem. Ótimo. Que tensão. Ok. Burla do trem. Ah, essa eu aprendi bem, congelado. Vamos pra cima. Esquerda. Ótimo. Satisfatório. Insta Player Skills. Já estamos com 1 minuto e 30. Negócio tá hardcore. Meu recorde é um pouquinho mais que 2 minutos. Burla do trem. Só que double trem. Ótimo. Eu vou fazer essa coroa do Samuka cair. Tá lascado na minha mão. Ah, eu tive um pouco de sorte agora. Não veio o trem. Ótimo. Vamos. Samuka pegou. Samuka perdeu. Pelo Vencicla. Então é isso. Eu vou indo aqui. Pra onde você pensa que vai? Você tem uma prenda a pagar. Você é meu amigo. Não faria uma coisa dessa comigo, né? Faria sim. Olha o novo nome do Samuka. Caramelo Sacana. Ah. Agora que eu ensinei uma lição pra esse caramelo, eu tô indo nessa. Um abraço do Lucão. Fiquem com Deus, clã. Tchau.